Não só em Shibuya, mas durante o anime inteiro, Itadori vem tendo seu espírito quebrado missão após missão, onde o mundo das maldições mostra pra ele a real face do Tehu, algo que se torna uma parede quase intransponível pra que ele possa realizar o último desejo do seu avô. Nesse vídeo, nós vamos ver todas as vezes que Jujutsu Kaisen quebrou seu protagonista, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Feto amaldiçoado No hospital dos detentos, Itadori e Megumi Nobara foram mandados a uma missão de reconhecimento e resgate de vítimas. Ao entrarem no reformatório, eles foram pegos em um território incompleto. Logo, a Nobara é raptada e uma maldição de classe especial aparece diante dos dois. Quando o Yuji tenta atacar, o mundo das maldições mostra sua verdadeira face. Seu braço acaba sendo decepado rapidamente e sem muito esforço. Mesmo assim, ele não pode desistir e continua lutando contra a maldição. Mas logo tem outro choque de realidade ao pedir ajuda pro Sukuna e receber um não bem grandão. Além de uma ameaça, já que se ele tomar o corpo, ele vai matar os seus companheiros. Então, Itadori resolve ganhar tempo pra seus dois amigos fugirem, pra só assim ele poder libertar o Sukuna. Mas essa decisão foi a pior coisa que ele poderia fazer. Após isso, ele teve que aguentar todos os ataques e explosões de energia da maldição, até o ponto que viu seus dedos e mãos se desfazerem enquanto tentava se proteger. Em suas palavras, isso dói. Isso dói demais. Por quê? Por que comigo? Se eu não tivesse pego aquele dedo, se eu não tivesse comido aquilo, se eu, pelo menos... Eu odeio isso. Chega. Eu quero fugir. Eu não quero morrer. Se eu morrer aqui, seria de uma forma digna? Mesmo que ele tente ao máximo não pensar nisso, a realidade bate à sua porta e mostra que ele realmente é fraco. Antes de morrer, ele se lamenta sobre desejar demais, achar que era forte o suficiente pra escolher onde morrer. Então, começa a chorar porque realmente não quer morrer. Antes do fim, ele ainda tenta usar toda essa raiva, medo e arrependimento em um golpe. Mas só pra ser lembrado da realidade mais uma vez. O Itadori só não morreu aqui porque logo em seguida o Sukuna aparece e resolve toda a situação. Bem, era isso que eu gostaria de dizer. Porque após isso, o Itadori não consegue recuperar o controle do seu corpo e o Sukuna vai até os seus amigos pra matar eles como vingança. Não só isso, mas ele arranca seu próprio coração, porque só o Itadori precisa dele, além de comer o terceiro dedo pra que ele não tome o controle de novo. Mesmo assim, e já aceitando a sua morte, o Itadori retoma o controle do corpo pouco tempo depois e aceita sua morte desejando tudo de bom pro Megumi, Nobara e Goju. Fala, galera! Meu nome é Lucas. O Itadori sofreu muito em Jujutsu Kaisen, mas eu também sofro quando vocês não assistem os vídeos de Jujutsu Kaisen. Aqui só tem vídeo bolado sobre essa temporada que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Incidente com o Mahito. Ao investigar um incidente onde três pessoas tiveram seus corpos desfigurados por uma maldição, Nanami e Itadori chegam à maldição Mahito e um garoto chamado Junpei, que estava sendo manipulado por essa maldição. Com isso, Itadori toma mais um choque de realidade desse mundo Jujutsu, onde ele se viu abrigado a matar humanos transfigurados e se culpa por isso. Segundo Nanami, por ainda ser uma criança, Itadori não estava preparado pra lutar e matar humanos, mas esse momento ainda ia chegar no futuro. Não só isso, mas sua breve relação com Junpei, e o desejo de salvar o seu amigo de todo o terror e sofrimento que ele passou, fez o Itadori despertar para o verdadeiro terror que é o mundo das maldições. Porque no momento que ele tentava ajudar o seu amigo a voltar pro caminho certo e até se tornar um xamã na escola Jujutsu, a maldição mais terrível aparece e ataca os dois. Então ele toca o corpo do Junpei, revelando que ele sempre foi manipulado, e ele era mais estúpido que as pessoas que ele odiava. Então o Itadori viu com seus próprios olhos o seu amigo ser transformado em um monstro. E quando ele pensou que poderia resolver a situação sacrificando tudo pra que o Sukuna pudesse trazer ele de volta, tomou mais um choque de realidade. As duas maldições riem da sua cara, porque no final das contas elas só são maldições. Ele ainda viu seu amigo morrer em sua frente, enquanto é incapaz de fazer algo pra reverter essa situação. Maldição da ponte. Na missão pra acabar com a maldição que estava matando as pessoas da escola da irmã do Megumi, Nobara e Itadori foram obrigados a lutar contra os fetos amaldiçoados Esso e Ketizo. Enquanto eles lutavam e davam tudo de si pra vencer, perceberam que aqueles inimigos não eram maldições. Eles eram feitos de carne e osso, por isso um deles não se desfez depois que foi morto pela Nobara. Ao perceber isso e ver que um deles estava chorando pela morte do outro, os dois param de lutar pelo choque dessa descoberta. Mesmo assim eles não podem deixar que essa suposta maldição barra feiticeiro fuja. Então a Nobara usa o seu feitiço de boneco de palha ressonância pra derrubar ele. E o Itadori termina o serviço explodindo seu peito com um soco. Após isso ele se sente mal em mais uma vez matar humanas. Ao mesmo tempo que vê a Nobara fazer isso pela primeira vez e não se sentir tão mal. Com ressentimento no coração ele revela que matou três humanos, os mesmos que foram transfigurados pelo Mahito. Vemos que ele ainda se culpa mesmo que a Shoko tenha dito que eles não eram mais humanos. A Nobara até tenta animar ele dizendo que essas coisas acontecem e que eles não tinham muita escolha. Mas ainda assim não sai da sua cabeça que um deles estava chorando pela morte do irmão. Ele não consegue tirar da cabeça que por ter tirado uma vida, lágrimas foram derramadas. Não só isso, mas o Sukuna faz questão de contar e dar ênfase que todos esses incidentes com maldições são culpa do Itadori, por ele ter comido o primeiro dedo. Agora todos os outros acordaram pra ajudar. E todos esses desastres estão na conta do Itadori, que vai ter que resolver. Agora nós vamos pro incidente de Shibuya que realmente quebrou o menino Itadori. Mas antes já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, aqui a gente tem um caminhão de vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Principalmente dessa temporada. Pra assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Incidente de Shibuya. Quando o Gujo é selado pelas maldições em uma batalha absurda que eu já resumi aqui no canal e o link vai estar no card aqui em cima pra vocês, o Itadori foi mandado pra Shibuya pra informar os feiticeiros sobre o que aconteceu. Ao entrar na primeira tela que prende os humanos, ele acaba vendo inúmeros humanos transfigurados do lado de dentro. Aqui seu espírito já tinha se tornado forte o suficiente pra que ele pelo menos acabasse com o sofrimento desses humanos, matando eles ali mesmo. Mas o desastre realmente acontece depois que o Itadori acaba perdendo e quase sendo morto pelo Chozo em Shibuya. Desacordado, ele é forçado a comer o quinto dedo do Sukuna pelas irmãs Mimiko e Nanako. Depois disso, o Jogo faz ele comer 10 dedos de uma só vez. Pra saber como o Sukuna recuperou todos os seus dedos pra lutar contra o Gojo, eu também já fiz o vídeo que vai estar no card aqui em cima pra vocês. O Itadori não consegue resistir a essa quantidade de poder absurda e o Sukuna toma o controle do corpo. Primeiro ele mata as irmãs por darem ordens a ele, fatiando seu corpo em pequenos pedaços. Em seguida, sua vítima é o Jogo. Depois de uma batalha intensa, ele acaba sendo completamente incinerado pela flecha de fogo do Sukuna. Após isso, ele sente a presença de uma invocação absurdamente forte. Com isso, ele vai até o Megumi, a tempo de não deixar que ele morra no ritual de invocação do Mahoraga. Depois de uma pequena luta, ele resolve expandir o seu domínio, uma expansão sem barreira com área de acerto garantido de 200 metros. Mas nessa ocasião, ele reduziu pra 140 metros, e então dizimou tudo nesse raio enquanto o tempo da sua expansão ainda estava ativo. Com isso, milhares de pessoas foram mortas em poucos instantes. Após isso, Sukuna ainda mata o Mahoraga com um tiro da sua flecha de fogo, mas também mata o Haruta, fatiando seu corpo em dois pedaços. Depois de se divertir bastante, o Sukuna faz questão de mostrar o resultado de tudo isso pro Itadori. E num dado de lembranças sobre as ações do Sukuna, ele cai no chão enquanto vomita e chora. Seu único desejo nesse momento é morrer. Em meio ao seu desespero, seu espírito se quebra mais uma vez, então ele lembra que tem que continuar lutando, porque se ele não fizer isso, não vai ser nada mais que um assassino. Esse momento foi tão traumático pro Itadori, que ele se culpa até hoje das mortes causadas pelo Sukuna. Em sua visão, ele é culpado por não ter conseguido conter a maldição, e isso resultou em tantas mortes. Morte do Nanami. Ainda recolhendo os cacos do seu espírito quebrado, o Itadori avança em Shibuya e dá de cara com o Nanami semi-morto, sendo tocado pela maldição mais filha da mãe que existe nesse anime. Ele não consegue ter reação nenhuma ao ver essa cena e ouvir as últimas palavras do Nanami. Por mais que essa possa se tornar uma maldição pro Itadori, o Nanami diz, agora é com você. Então tem a parte de cima do seu corpo destruída pela maldição, que mais uma vez mata alguém importante pro Itadori em sua frente. Dessa vez, seu querido professor. Não só isso, mas quando questionado do porquê tira a vida de tanta gente, o Mahito mostra a verdadeira face da maldade ao reconstruir a cara do Junpei e simular sua morte mais uma vez na frente do Itadori. Morte da Nobara. Enquanto Itadori lutava contra o verdadeiro Mahito, a Nobara lutava contra o seu clone. Em um momento crítico da batalha, a ressonância dela atinge não só o clone, como o verdadeiro Mahito, o que faz o Itadori voltar a ter esperança. Mesmo com tantas tragédias, ele percebe que não está lutando sozinho. Com isso, ele ganha confiança de que pode exorcizar o Mahito, já que ele não pôde salvar nenhuma outra pessoa. Mas essa pequena fagulha de esperança era só um prenúncio de um desastre ainda pior. Os dois Mahitos fogem para se encontrar, e quando isso acontece, eles trocam de oponentes. E por mais que o Itadori grite, a Nobara não percebeu a troca e deixou sua guarda baixa contra o toque do Mahito. Nesse momento, ele toca no seu rosto. Então toda sua vida passa diante dos seus olhos, enquanto o Mahito ativa sua técnica. Olhando para o Itadori, ela diz, Itadori, diga a todos, não foi tão ruim. Após isso, parte do seu rosto explode na frente do Itadori, que mais uma vez não pôde fazer nada para impedir. Ele lembra dos momentos felizes com ela e os outros, que aliado a sua derrota para o Choso, ataque do Sukuna e morte do Nanami, fizeram seu espírito se quebrar. Sua sanidade chegou ao limite há muito tempo. Ele se desespera, enquanto o Mahito tem seu pico de excitação. Tanto que ele consegue lançar um Black Flash, ou seu primeiro Black Flash, no Itadori. Depois disso, temos uma sessão de espancamento no Itadori, que só apanha e não faz nada para se defender ou revidar. Aqui o seu espírito estava completamente quebrado. Sem hesitação nenhuma, o Mahito declara que o Itadori é só mais uma das pragas humanas que ele vai matar. E quando ele realmente faria isso, o Todô aparece e salva o Itadori, que já tinha aceitado a sua morte. Se contorcendo no chão, ele diz que não pode mais continuar lutando. Não só a Nobara, como o Nanami morreu, e o Sukuna matou inúmeras pessoas. Em suas palavras, então eu tentei ajudar as pessoas, mas não consegui fazer nada. Eu não passo de um assassino. O que eu pensei que fosse a minha convicção, era só uma desculpa. Eu não posso me perdoar. Ele só vai ganhar motivação para lutar mais uma vez, quando percebe que foram confiadas coisas a ele, por pessoas que ele perdeu. Então ele tem que continuar lutando para corresponder à memória dessas pessoas, e descobrir seu verdadeiro caminho. Mas também se levanta por descobrir que existe a possibilidade da Nobara ainda continuar vivo. Uma possibilidade que não chega nem a 1%. Mas também não é zero. Então ele se levanta para lutar mais uma vez. Só que adivinha o que vai acontecer após isso? Sim. Mais uma vez, o menino Itadori tem as suas convicções quebradas mais uma vez. Fim de Shibuya. Depois de uma grande batalha do Itadori e Todô contra o Mahito, o Itadori finalmente aceita, ou se aceita, como igual à maldição. Ele aceita seu lugar nessa grande engrenagem das coisas, e decide que seu papel é exterminar as maldições até o fim da sua vida. Como um lobo atrás de uma presa, ele persegue o Mahito para vingar a morte de todos os seus amigos. Mas antes que isso aconteça, mais uma vez o mundo Jujutsu guarda uma surpresa nada legal para ele. O cabeça de todo esse incidente aparece e ajuda o seu maior inimigo. Ao ver o falso Getô, o Itadori até tenta recuperar seu professor que foi selado, mas acaba sendo inundado com ataques de maldições e não consegue mais se levantar. Ele vê o Mahito, seu maior inimigo, ser transformado em um orbe e depois absorvido, dando fim a essa grande rivalidade. Mas não pelas mãos do Itadori. Após isso, o falso Getô ainda deslende todos os feiticeiros e vai embora levando o reino da prisão com o Goju, enquanto os feiticeiros foram obrigados a lutar com inúmeras maldições. Esse fim trágico e a culpa pelos eventos em Shibuya fizeram o Itadori desistir de voltar para a escola Jujutsu. Ele se vê como um assassino que não deve fazer outra coisa se não matar maldições para pagar pelos seus crimes. E se você não quiser sofrer que nem o Itadori, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem um caminhão de vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, vai estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!